Com Cidade, agora há pouco a Franciele Cardoso estava trazendo informações de Benedito Novo e a necessidade extrema que essa comunidade está precisando de ajuda, de pessoas que estão ilhadas, isoladas e até sem mantimentos. E uma das maneiras dessa ajuda chegar até essa comunidade é através dos bombeiros militares, o pessoal do Arcanjo dando aquele apoio nos resgates e também levando mantimentos, como a gente vê na informação que chega com o Tenente Bruno, vejam. Na manhã de hoje o Arcanjo 01 foi acionado em apoio ao município de Benedito Novo, solicitação da prefeita, juntamente com, através do comando também do Corpo de Bombeiro Militar. A aeronave deslocou para prestar apoio a algumas famílias que estavam ainda em situação de dificuldade, que não tinham sido acessadas no dia de ontem, algumas já sem água, sem alimentos, medicamentos. Então esse material foi providenciado e foi distribuído hoje pela manhã, por volta das 5h30, 6h da manhã, a aeronave deslocou até o município e fez essas entregas nesses locais de difícil acesso. E aí continuam, as missões continuam e a gente continua à disposição para os trabalhos aí na região. Rapidinho só um detalhe, parabéns mais uma vez o exemplo das nossas instituições de segurança pública aqui do Estado do trabalho que estão fazendo. Agora vou dizer, estou sentindo a falta até agora, não vi uma aeronave da Força Aérea Brasileira ou do Exército apoiando essas comunidades. Nada até agora.